Música 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 Pari, comi sozinha na te Maneze danwe no moquiza Maseze me babarou Eu sei, o que você vai me dizer Pari, comi sozinha na te Maneze danwe no moquiza Maseze me babarou Eu sei, o que você vai me dizer Pari, comi sozinha na te Maneze danwe no moquiza Maseze me babarou Eu sei, o que você vai me dizer Maseze me babarou Pari, comi sozinha na te Maneze danwe no moquiza Maseze me babarou Maseze me babarou Pari, comi sozinha na te Maneze danwe no moquiza Maseze me babarou Pari, comi sozinha na te Maneze danwe no moquiza Maseze me babarou Eu sei, o que você vai me dizer Pari, comi sozinha na te